Descantei o brasileiro, tomando voz de escandemete para bater, atenção correu, bateu, levantou na boca do gol, fechou com o Mário Macente! Jogo do Brasil! Brasil, Brasil! É do Brasil, é do Brasil! O Mário! O rebelde vira gênio, Romário! O machinho vira gigante, Brasil! Como é bom gritar o seu nome, rebelde gênio, gênio autêntico, gênio gol da felicidade, Romário, Romário, Romário! A nossa esperança, você enche o coração dessa vez de alegria, Você faz o coração do torcedor brasileiro, puxando mais forte, Romário! O primeiro gol do Brasil na Copa Compartil! Surgiu do rebelde e do gênio, Romário, sanguinário, Romário, sanguinário, na grandeira da Rússia! Tambor dele com categoria pra marcar! Olha a festa brasileira! Olha o verde e o amarelo, tomando conta da Rússia! Mano Catarista, foi muito forte na Califórnia! Romário, 26 e trinta! Primeiro tempo está aberto! Caminho para o metre! Agora toca lá para Leonardo, vai fugindo para o mesmo, ficou por dentro, agora tentando para Arraim, pelo toque faz um, dois, oito para Leonardo, carregou, dominou, é para Romário, é para ele na área, tentou passar, o Arthur não marcou, eu quero a opinião do Cândido Garcia, para mim Romário foi seguro, quando ele girou, a cinturadura do Russo ficou parada, ele só podia ir agar o baixinho, ele tentou o giro, Romário terremoto, para mim pelo primeiro, o Arthur não marcou o Cândido Garcia. Para mim nenhuma dúvida, ele girou o corpo, ficou de cintura dura, como você disse o Russo, não tinha alternativa, prendeu Romário, pelo que na minha opinião, claro. Bandeirante, uma grande cobertura, João Zanforlin se movimentando no estado de Zanfor, 1 a 0 Brasil, você Zanforlin. Ok, começando com o Emílio Max Mesquita, que é instrutor da FIFA, a televisão mostrou claramente que o Emílio deixou de marcar o penal do Romário, o que você achou? Na minha opinião, foi um penal muito claro. E a arbitragem, ele está boa? De modo geral, muito bom. Ele está deixando o jogo seguir, ele está além da vantagem, né? Sem dúvida, na minha opinião, um dos poucos erros foi esse do penal, o resto, um jogo muito bom, lei da vantagem, acompanhando bem com a condição física, o jogo está muito bom. Você pode falar, e o Brasil, como é que está? Está bem, né? Muito bem, além do que a gente imaginava, estamos muito contentes. Um abraço a vocês, parabéns pelo trabalho e a todos os amigos aí do Brasil. Está aí, Emílio Max Mesquita. Bandeirantes marcando seis, etapa complementar de jogo. Placara Bandeirantes para o Brasil, uma zero de Seuzinho, tentou por dentro agora para Romário. Romário escola bem o passe, dominou, chamou o primeiro, grande lance do bacio, carregou para a grande, era penalti! Penalidade máxima em cima dele, Romário terremoto, não só aquele livrou, tirou a marcação no primeiro russo, que categoria foi travado no segundo? É penalti para o Brasil, nós podemos aumentar, nós podemos consolidar agora, Raí para bater, Roberto Monteiro. Primeiro tempo, mas foi uma entrada faltosa, sim, logo a marca penal foi bem apontada pelo árbitro, pelo homem, pelo Lincoln Show das Ilhas Maurício. Vai lá, Raí para a cobrança neste pênalti, é a chance do Brasil colocar dois a zero. Atenção, correu, Raí bateu! Gol! Raí, 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 Camisa de Reis! Na inspiração de Raí, lá fora pro lado esquerdo, do goleiro da Rússia, pro lado direito. Na inspiração de Danilo, a festa do Brasil Trabalhe o terremoto, o Brasil, sofre o pênalti Na marca de oito minutos, esta faca complementar de jogo Chora de alegria, quem está Brasil? Mais um bom, mais um momento de felicidade para o Brasil Na sopa do mundo, nos estados do Rio Por aí, de pênalti, Sangue Mário para marcar o segundo gol brasileiro Leila de alegria e o povo brasileiro Por aí, escondido em verde, amarelar de bancada de Stanford E vem mais por aí